Fala pessoal, olha só, imagina um destino turístico completo. Uma cidadezinha super rica em arquitetura, cheia de ruazinhas charmosas e paládeas animadas, praças, museus super interessantes, monumentos, belas praias, bons restaurantes, vida noturna super agitada e uma mega vibe o ano todo. Tô falando de Barcelona. Então é o seguinte, o episódio de hoje vai ser aqui nessa cidade linda na Espanha, que como diria o Fred Mercury na música Barcelona dele, que aliás foi o ruíno das Olimpíadas da Espanha aqui em 1992, os sinos estão suando, como eu posso esquecer, Barcelona, um belo horizonte, Barcelona, uma joia ao sol. A segunda maior cidade da Espanha tem tudo isso e muito mais. Então tá curioso? Bora comigo ver o que tem pra mostrar pra gente a capital da Cataluña. Então né, pra começar a falar de Barcelona não poderia ser através de outra pessoa. A gente tem que citar o arquiteto catalão famoso chamado Antônio Galdi. Entre os seus principais feitos, tá? A imponente catedral da Sagrada Família, um dos símbolos da cidade. Além da Casa Batló, Parque Gué, a Casa Milá. Meu, tem tanta coisa legal pra ver aqui. E ó, várias dessas construções que são patrimônio mundial da Unesco, inspiraram e continuam inspirando arquitetos do mundo inteiro. Mas apesar do legado deixado pelo Galdi, é preciso lembrar que Barcelona não parou no tempo. Pelo contrário, foi crescendo com o passar dos anos e é hoje uma cidade extremamente moderna, cosmopolita, que oferece excelente estrutura pra todo tipo de turista e pra todo tipo de gosto. Ó pessoal, pra chegar aqui em Barcelona, a gente tem um voo direto da Latam, que voa São Paulo-Barcelona. E aí você pode também pegar qualquer uma daquelas conexões pela Europa inteira. O legal é entrar no site de comparação de preço, das companhias aéreas, das agências de viagem online, e aí você vê, às vezes um voo com conexão, isso é bem mais barato do que um voo direto. Aí você pode já fazer aquele esquema de stopover que eu falo no meu vídeo do Panamá. Você fica uns alguns dias numa cidade, e a gente chega pro seu destino final. Aqui em Barcelona, a gente tá na Europa. Então a moeda é o euro, tá? Então você precisa comprar euro antes de vir pra cá. E uma coisa obrigatória, gente, é seguro viagem, né? A gente não pode entrar na Europa sem ter um seguro viagem que cubra pelo menos 30 mil euros em despesas médicas e hospitalares. Muita gente fala, ah, mas você recomenda o seguro viagem e depois ninguém pede quando eu chego na imigração. Não importa se as pessoas não pedem quando você chega na imigração. O importante é você ter o seguro, porque sem o seguro, se a pessoa pedir, você não entra. E se acontecer alguma coisa, você pelo menos tá coberto. Eu falo isso muito em todos os vídeos, porque tem uma estatística que fala que só 10% dos brasileiros viajam com seguro viagem. Então eu acho que é um item fundamental da viagem. Eu acho que a gente tem que economizar alguma coisinha aqui ou ali durante a viagem, mas não sair do Brasil sem o seguro viagem. Então, né, as pessoas quando vêm pra uma cidade desse tamanho aqui ficam na dúvida de onde ficar. E como eu falo em todos os meus vídeos, a gente tem que escolher a categoria do hotel, o bairro, de acordo com o orçamento que a gente tem. Aqui, gente, tem alguns bairros que eu gosto muito que eu queria indicar pra vocês. Um deles é o bairro Gótico, que é um bairro com muita construção antiga, cheio de casarões, de palácios, restaurantes pra caramba, e tem muito comércio. E minha dica é, estando no bairro Gótico, a gente se perder por essas ruelas charmosas e deixar o dia passar. Outra opção é La Rambla e a região ali do centro. La Rambla é a principal avenida de Barcelona. E ela é peatonal, só pra pedestres, tem um comércio super vibrante, também tem um montão de restaurante, tem vários hotéis de várias categorias. E é um lugar que de dia ou de noite a gente sempre vai ter coisa pra fazer. Se você quiser ficar bem central, numa área onde você consegue ter várias opções de hotéis, então essa área é La Rambla. Gente, outro bairro bem legal pra ficar, chama Eixample, que é o bairro chique da cidade. É onde tá a Passagem da Grácia, que é a avenida principal de Barcelona, tipo assim, a Champs-Élysées daqui. E é um lugar super vibrante, tem um monte de construção antiga, misturada com construção moderna. Se você quiser ficar agora na praia, chama La Barceloneta, tá? Este é o balneário mais famoso aqui de Barcelona, tem várias praias e além das praias, tem uma ótima infraestrutura, tem muita coisa legal pra fazer, tem também um montão de restaurante, tem hotéis, tem hostels. A vida noturna acontece toda aqui, é super agitada, tá bem na Orla, tem várias baladas noturnas na Orla. No verão pega fogo, é lotada essa região. A atmosfera é super intensa, então você quer ficar num ambiente de praia, sentir um pouco o que é pegar uma praia na Europa, aqui no Mediterrâneo? Então Barceloneta é um bairro legal pra ficar. Gente, o passeio legal é o Museu Nacional de Arte da Catalunha, que é esse aqui, o MNCA, que tá aqui atrás de mim. E o dia que vocês virem pro MNCA, dá um tempo aqui, dá uma rodada, porque tem um espetáculo sensacional, que são as fontes mágicas de Montjuic. E essas fontes aqui, às 8 horas da noite, tem um espetáculo sensacional de luzes, com música clássica, e é muito, muito, muito gostoso de ver. E tem essa praça aqui, com esses minaretes, imitando os minaretes de Veneza, e atrás tem a Arena de Touros, que hoje em dia não é mais uma Arena de Touros, porque as toradas estão proibidas aqui na Cataluña. Ó, gente, a primeira parada em Barcelona tem que ser na Igreja da Sagrada Família. Essa igreja é simplesmente sensacional, ela foi feita, claro, pelo mestre Gaudí, que aliás, ó, tá enterrado dentro da igreja. E essa igreja, gente, começou a ser construída em 1882, só vai ficar pronta em 2026, que é a comemoração ao centenário da morte Gaudí. Tem que vir, mas tem que se organizar pra vir. A igreja recebe o número restrito de pessoas por dia, então, precisa comprar o ingresso com antecipação na internet. Tô colocando o link aqui na descrição, ó, pra vocês verem. Comprem antes, tem o ingresso comum e o ingresso de fila rápida, que é o Fast Track. Antes de sair do Brasil, já compra, porque como é a principal atração de Barcelona, é onde vai ter sempre mais gente pra entrar, porque é o passeio mais concorrido. Um lugar muito legal que vocês vão passar várias vezes quando estiver passeando por Barcelona, é o La Rambla. É uma rua piatonal, é onde acontece quase tudo na cidade. Então, é muito bacana ir rodar, tem muito restaurante legal. Aqui você pode comer uma paella sensacional, não é caro. Então, é uma região que a gente passeia, que é meio centrão, mas é muito top. E você tá pertinho do Passagem da Grácia. A La Rambla é tão grande, pra vocês terem uma ideia, que ela sai desde o centro até a Praça Cristóvão Colombo e tá na Praia de Barceloneta. Então, se você estiver, ó, animado pra caminhar, dá uma ramblada geral aí, que vocês vão curtir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tem a casa Batlô. Pra vocês terem uma ideia, essa casa é toda feita em arenito e coberta de mosaicos coloridos. A fachada da casa é realmente impressionante, num deste adverso também. Primeiro porque nessa criação do Gaudí, não existem linhas retas, tá? As janelas são todas ovais, as varas dos pilares são superdiferentões, então chama bastante atenção. E é impressionante, tanto por fora quanto por dentro, custa 25 euros pra entrar. Ó, tem o Palácio da Música Catalana, tá? Que é uma casa de concertos num prédio de Arduvó, bem catalão, que é patrimônio mundial da Unesco e é considerada a joia de Barcelona. Aqui, gente, muita gente incrível já se apresentou, tipo a Soprano Montserrat Caballet e até o nosso Gilberto Gil, tá? A casa é superfamosa pelas apresentações de Flamengo também, então quando a gente passeia por ali, a gente acompanha todas essas histórias. Camp No Experience. Sabe do que eu tô falando? É o estádio do Barça, né? Então é o seguinte, esse lugar que foi fundado em 1899, por aqui, é praticamente uma entidade na Espanha. Já jogaram craques como Ronaldo Fenômeno, Rivaldo Romário, e atualmente quem domina é o argentino Lionel Messi. Tem um tour pelo Museu da Barça, tem o túnel dos jogadores, tem arquibancada, tem uma loja fantástica do Barça, cheia de produtos com a marca deles, uma rua cheia de restaurantes e lanchonetes, vale muito a pena fazer esse passeio, o ingresso custa 25 euros, tá? Isso tem que estar na tua listinha também, de desejos de conhecer em Barcelona. Mercado La Boqueria, que fica no La Rambla, Mercado São Miguel também. São dois lugares mega fantásticos, onde a gente consegue comprar de tudo, até comida fresca, tá? Tem muito peixe, muito gostoso aqui na Espanha, que vale a pena. E não deixa de experimentar no mercado as tapas. Nesses dois mercados, tem uma quantidade gigante de tapas, que a gente consegue comer e vocês não vão parar de comer tapas aqui na Espanha o tempo todo. Eu garanto isso pra vocês. Barcelona é considerada, como uma das capitais da Europa, com vida noturna mais agitada, tá? E tem opção pra todo tipo de gosto. Tem desde jazz, rock, tem música eletrônica pra caramba. No Example tem um montão de balada. No Bairro Gótico tem um montão de balada. No Las Ramblas tem um montão de balada. Então assim, quem gostar de curtir night, vai adorar vir pra Barcelona. E dependendo da época do ano, muda um pouco o cenário. Mas vocês vão ter sempre a opção de coisa pra fazer à noite aqui. Diferente de muitas capitais da Europa, que muita coisa fecha cedo. Aqui, por exemplo, se você for pra uma balada, nunca chegue antes das duas e meia da manhã. Porque é o horário que começa a balada. Antes disso, você vai chegar e vai parecer que tá fechado o lugar. Eles não vão pra balada antes desse horário. Então fica essa dica aí também. Uma coisa que pouca gente faz aqui em Barcelona que eu recomendo muito é um passeio nas Cavas Codornil. Pessoal, é sensacional. Vocês vão entender como é que é essa produção de espumante espanhola que os caras fazem há mais de 300 anos, tá? É muito diferente porque como a cava tem 30 quilômetros de subterrâneos, onde eles estocam todas as garrafas de champanhe, a gente tem um trenzinho que passeia por dentro da cava. A gente consegue provar as champanhes, passeia pelos jardins. Esse passeio eu acho sensacional. Eu vejo pouca gente indicando. Ó, eu vou colocar o link aqui. Fica só a 30 quilômetros daqui de Barcelona. Meia horinha de carro a gente chega e é uma experiência top. Além, claro, da gente conseguir comprar champanhe super barato. Pra você ter uma ideia, as champanhes Codornil aqui a gente consegue comprar por 8 ou 9 euros. então vale muito a pena fazer esse passeio, ó. Anote esse aí também. Música Gente, fala sério, né? Barcelona é uma cidade sensacional. Faz tempão que eu estava com vontade de mostrar esse episódio pra vocês. Muita gente já me pediu. Estou super feliz de estar aqui, ter conseguido mostrar isso pra vocês. Não percam. Quem conseguir vir pra cá é uma excelente experiência de viagem. Vocês não vão esquecer nunca desse destino. E ó, e se você for novo por aqui e está gostando desse episódio, não se esquece de se inscrever no meu canal, deixar seu joinha aí pra mim, comentar aqui embaixo, tá? Tudo que você está achando e a gente vai se falando por aqui pelos comentários. Também tem um podcast, não esquece que eu tenho lá o Leap Travelcast. Muitas vezes eu faço comentários parecidos com os das viagens, complementando esses vídeos que eu estou fazendo aqui pra vocês. Não esquece de me seguir também lá no Instagram. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado por terem visto mais este. Bora comigo, que viajar é uma delícia! Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho